Fala aí, manos! Beleza? A Shadow aqui com mais um vídeo de Borderlands 3 pra vocês. Dessa vez, então, trazendo pra vocês a Revenge of the Cartels, né? O meu guia de desafios pro evento do Revenge of the Cartels, que chegou aí nessa última quinta-feira e vai estar disponível no game até dia 9... 4, na verdade. Dia 4 de junho, ok? Então, tu tem até dia 4 de junho pra completar. É um evento bem tranquilo, bem rápido de fazer. Eu fiz... Bom, eu completei no sábado, né? O evento chegou quinta, eu completei no sábado, porém, eu joguei bem pouco porque eu tenho focado mais farmar armas no M10 2.0, né? Então, eu joguei bem pouco o evento. Eu não fui direto do evento e fiquei de quinta a sábado jogando o evento. Eu joguei um pouco sexta, um pouquinho quinta e muito sábado e acabei terminando. É bem mais rápido, mais fácil do que o de Halloween, eu te adianto isso. E tu vai precisar fazer no máximo, na verdade, no mínimo, né? 10 quests desse lugar pra completar o evento. Caso tu queira completar tudo, tu vai ter que ter terminado a história principal pelo menos uma vez porque tu tem challenges que envolve matar inimigos, fazer coisas no Mayhem 1, tranquilo? Eu não vou estar entrando em muitos detalhes aqui, guys, em todas as challenges porque são challenges bem simples algumas e que tu vai completar simplesmente por simplesmente jogar, tá ligado? Não tem nenhum motivo de eu entrar em detalhe por detalhe em cada uma das challenges até porque senão esse vídeo ia ficar enorme. Eu vou estar tentando passar pra vocês um gerazão de cada uma e mostrando aí as mais, talvez, que tu não saiba como fazer no gameplay, tranquilo? O gameplay que vocês vão estar vendo aí de fundo já é do evento, Revenge of the Cartels, Mayhem 10, inclusive. Sim, aí, gente, é crazy, a gente joga M10 já. Bom, a primeira challenge, então, envolve derrotar o Joey. Basicamente, essa challenge tu vai completar simplesmente por terminar a quest uma vez, né? É o boss final do evento, então não tem muito o que falar aqui. E tem a segunda challenge, que é derrotar o Joey no Mayhem 1 ou maior 10 vezes que também tu vai completar simplesmente por jogar. Tu vai ter que completar 10 vezes a quest do Maurice dentro desse lugar. Ao completar 10 vezes, tu completa esse desafio. Inclusive, esse foi o último que eu fiz. Nosso terceiro desafio é matar CryptoSacks dianteiros do cartel com dano glacial. Também não tem muito o que falar aqui, cara. Equipa uma arma glacial, acabou. Vai fazendo o evento só com arma glacial que tu vai ver que isso aí completa quase que instantâneo. Essa foi uma das primeiras que eu completei. Inclusive, se tu joga de Zane e tiver com alguma arma do Sentinela com bônus glacial, tu nem se preocupa, tu não precisa nem sequer ter uma arma glacial. Pode ser uma arma com qualquer elemento com o bônus do Sentinela que tu completa easy. Eu, particularmente, não usei uma arma glacial, porque todas as minhas armas têm o bônus do Sentinela. Então, meio que elas trabalharam pra mim com o dano glacial. Tranquilo? O nosso quarto desafio é derrotar o Joey em menos de 3 minutos. Então, mais uma vez, é o boss final do evento. Não tem muito o que falar aqui. Tu vai chegar na boss fight e tem que derrotar ele em menos de 3 minutos. Caso tu não tenha uma build fultunada, tipo a minha, eu recomendo tu jogar num nível de Mayhem baixo, até porque essa aqui tu não precisa estar no Mayhem 1. Tu pode jogar fora do Mayhem, o que vai se tornar as coisas muito mais fáceis. Então, caso tu queira desligar o Mayhem só pra ir matar o Joey em menos de 3 minutos, tenha em mente que tu pode fazer isso. Eu consegui completar no Mayhem 10, mas, enfim, tu pode completar essa fora do Mayhem 10, o que é muito bom. Agora sim, então, uma challenge que eu quero mostrar pra vocês, que é derrotar o Joey sem levar dano das armadilhas. Então, eu vou estar botando aí o gameplay agora. Eu não vou mostrar fight full, mas tudo que tu precisa fazer, é como eu estou mostrando aí no gameplay, é ficar num certo quadrante e não sair dele. Por quê? Basicamente, tem dois tipos de armadilhas nessa fight. A primeira são os raios a laser que ficam nos pilares. Então, eles meio que não ocupam certos quadrantes. Eu vou estar provavelmente mostrando aí e apontando com o dedo no gameplay. É bem tranquilo, não tem estresse. E o segundo é no meio da área da boss fight, que basicamente, eventualmente, o chão começa a se tornar um chão corrosivo, que vai dar dano em ti. Então, se tu matar o Joey, sem tomar dano dessa poça corrosiva aí no meio do cenário, e dos laserzinhos, tu completa essa challenge. É bem simples, é só simplesmente ficar num quadrante parado. Se tu estiver fora do Mayhem fazendo isso, é mais fácil ainda e tu pode completar em uma tacada só, derrotar o Joey em menos de 3 minutos e sem tomar dano das armadilhas. Bem tranquilo. A nossa sexta challenge envolve esmagar erídeo, né? Esmagar pilhas de pó de erídeo. É bem simples, parece que é maçante, mas não. É apenas 500. Vou estar mostrando aí no gameplay, mas tu encontra na casa inteira. Tá ligado? Tu encontra na casa inteira esses pó de erídeo. E tu não precisa destruir no soco. Tu pode atirar, o que torna as coisas bem mais rápida. É só tu explorar bastante, que tu encontra em todo canto da casa. Não tem segredo. É muito, 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 muito de boa, cara. Muito de boa. Bom, guys, voltei aqui então. Agora é pra... Não comentar por cima, mas sim pra mostrar aqui mais fácil pra vocês. Então, só reforçando aqui então a quest do erídeo. Eu tô entrando aqui na casa do evento. E eu peço desculpa se o áudio do jogo tá quebrado, porque depois dessa atualização o jogo do... O áudio do jogo tá horrível, basicamente. Então isso aqui são umas pilhas de erídeo. Tu pode destruir tanto no soco quanto atirando. Como vocês podem ver, o áudio do meu jogo tá quebrado. Eu sinto muito. Eu recomendo tu atirar, vai bem mais rápido. E tu encontra na casa inteira. O nosso próximo desafio é do quebra-cabeça então. Pra fazer o quebra-cabeça é só tu seguir meu caminho aqui. Subir a escada aqui. Ó lá, pilhas de erídeo, by the way. Tu não precisa coletar, é só destruir. Tem na casa inteira. É só tu seguir o caminho que eu tô fazendo. Eu já matei os inimigos, então... Tenha em mente que aqui vai ter vários inimigos. Quando tu vier no teu game. E aqui, a gente chega aqui então no grande salãozão. Vou mostrar aqui pra vocês aqui no mapa então. Exatamente nessa área. A gente spawna aqui atrás, né? Ali em cima, desce. Segue reto até aqui no grande salãozão. É aqui que fica o puzzle. É um puzzle bem simples. Parece ser difícil, mas não é. Depois que tu matar todos os inimigos e um subchefe que vai nascer. Tu vai entrar aqui nessa sala. Ok. Tem bastante erídeo aqui inclusive. O que é bom pra challenge. Mas o que interessa pra nós agora é o quebra-cabeças. E pra tu começar o quebra-cabeças, tu tem que interagir com esse computador aqui. Meu Deus, o áudio do jogo. Meu jogo tá quebrado. Eu sinto muito, guys. Então vai surgir aqui então certos símbolos. São três tipos de símbolos. Então bolinha, quadrado e triângulo. De esquerda pra direita. Nessas quatro telas. Então eu peguei bolinha, bolinha. Quadrado, quadrado. Aqui nessa estante, a gente pode ver que tem um triângulo, um quadrado e uma bolinha. Em três colunas diferentes. Então primeira coluna, triângulo, segunda coluna, quadrado, terceira bolinha. E aqui na estante a gente tem três colunas. Primeira coluna, segunda e terceira. Elas correspondem às colunas de lá. Então o que eu falei, o triângulo tá na primeira coluna. Então essa primeira coluna aqui equivale ao número do triângulo. A segunda coluna é o quadrado. Então o quadrado equivale a esses números. E a terceira é a bolinha. Então essa coluna equivale a bolinha. O que a gente vai ter que fazer é o seguinte. A gente vai ter que olhar o que a gente pegou. Então a gente pegou bola e quadrado apenas. E olhar em que posição está o artefato, esse símbolo aqui. Então como vocês podem ver aqui, nós temos aqui um lugar que ele poderia estar e ele não está. O segundo que ele está e o terceiro que ele não está. Você pode ver que em todos tem três lugares possíveis dele estar. Então vai equivaler ao número que está lá. Bem simples. Então o triângulo é o primeiro da coluna. Então seria o número 1. Porque o triângulo é a primeira coluna e o artefato ali, o objeto, está no primeiro slot. Então está no mais alto, está no 1. Porém a gente não tem triângulo. E a gente vai ter que fazer isso então com símbolos que veio da esquerda para a direita. Então bolinha, bolinha, quadrado, quadrado. A nossa bolinha. Então 1, 2 e 3. Ele está no primeiro, lá em cima. Então ele vai ser equivalente ao primeiro da terceira coluna. Número 3. Então o nosso código vai ser 3, 3. E depois é quadrado, quadrado. O quadrado está na segunda linha da segunda coluna. Então vai ser 5, 5. Então o nosso código acaba por ser 3, 3, 5, 5. É bem tranquilo, parece ser difícil, mas você se acostuma e começa a fazer isso rapidão. Se você errar, você tem que refazer o evento para poder acessar de novo. Então 3, 3, 5, 5. Aí você abre essa área e você não precisa fazer mais nada. Tu já completa o desafio do puzzle. Tranquilo? E mais eridium aqui para coletar, é claro. Lembrando que tu não precisa dar soco. É só atirar que tu ganha. Que conta para o bagulho, tá ligado? Bom, guys. Agora então para o nosso próximo desafio. É o de encontrar as privadas, né? E utilizar elas. Deixa eu encontrar elas aqui. Eu estou seguindo a ordem como se tu não tivesse feito nenhum desafio, né? Eu entrei em um outro personagem para ver. Então aqui. Encontre e use todas as privadas douradas na mansão ultra violenta antes de ir embora. São um total de 3 e eu vou estar mostrando para vocês aqui. Lembrando que eu já matei todos os inimigos da área. Então tenha em mente que tu vai encontrar muitos inimigos aqui. Quando tu for fazer isso. Bom, a nossa primeira vai ficar na adega de vinhos aqui embaixo. Então tu vai seguir esse caminho que eu estou fazendo. Eu acredito que não vai nascer ninguém porque eu já limpei a área várias vezes aqui. Mas é só seguir esse caminho aqui que eu estou fazendo. Já irei mostrar para ti no mapa, mas é bem tranquilo. É, aqui no caso tem inimigos ainda, mas enfim. Aqui está uma privada dourada. Tu só precisa interagir com ela. Exatamente nessa área aqui. Estamos de volta aqui no salão principal, guys. A segunda privada então é bem simples. É só subir aqui. E vir para a direita aqui. Errei a porta. Então bem simples. Aqui então é onde a gente fez o puzzle, né? No grande salãozão. É só vir para cá. Entrar aqui no quarto. E aqui à direita. Mais uma privada. Estamos de volta aqui no salão principal da casa, guys. Nossa terceira e última privada então fica aqui para a parte direita. Mais uma vez, é só seguir o meu caminho. Bem simples. Lembrando que vai estar sempre cheio de inimigo. É melhor tu matar tudo antes. Inclusive essa aqui em específico, tu vai ter que matar todos. Porque senão tu não vai conseguir acessar. Porque tem que abrir um elevador. Mansão dentro da mansão. Tu vai ter que matar todos os inimigos dessa área. Lembrando que tem bastante erídeo aqui. E aí então vai abrir esse elevador para tu poder utilizar. E aqui à esquerda então, assim que tu sai do elevador, a terceira é privada. E essas são todas as privadas então. Para completar o desafio. Tranquilo, manos? Bom, manos. O nosso próximo e nono desafio é matar membros do cartel. Um total de 800. Nada muito a comentar. Até tu completar 10 runs nesse lugar, tu completa de boa. Até porque não é só dentro do lugar que tu encontra esses membros. Tu tem que completar uma quest onde tu tem que matar inimigos. E vai vir os membros da gangue. E tu já vai estar contando, progredindo para essa challenge. Então não tem muito o que comentar aqui também. Tu vai conseguir isso aí eventualmente. O nosso décimo desafio é concluir a missão sem morrer. Também nada demais. Só concluir a missão sem morrer. Recomendo que tu está jogando no nível de Mayhem baixo para não correr riscos. E show de bola. Tu não vai ter nenhum problema. O nosso décimo primeiro desafio é matar subchefes do cartel. Um total de 50. Caso tu não saiba, os subchefes do cartel são aqueles que tem um símbolo de caveira no minimapa. Então nós temos o Peixada. Nós temos a Josie Bite. Nós temos o Amaciador. Nós temos muitos outros. Tem o Franco Firewell. Tem vários subchefes. Todos eles dropam coisas bem bacanas. É só tu olhar e prestar atenção no minimapa. Tu pode encontrar eles praticamente em qualquer lugar do jogo. Em Atenas tu encontra. Aqui dentro dessa área tem muitos. E por aí vai. Eu vou estar mostrando um macetinho logo mais quando eu chegar na boss fight. De como tu pode farmar isso mais tranquilo. Mas cara, são 50. Tu consegue encontrar isso aí ao longo do teu playthrough bem de boa. Sem estresse. Aí a gente chega então no décimo segundo desafio. Que é matar seis subchefes em uma run. Provavelmente vocês vão estar vendo aí como que se faz isso. Tu tem duas formas de fazer. Uma de maneira legítima e outra via bug. De maneira legítima, tu só precisa explorar o mapa de ponta cabeça. Se tu andar e matar tudo ao longo da tua exploração na vila ultravioleta. Tu vai conseguir matar exatamente seis bosses. Porque tu encontra quatro subchefes na mansão toda em si. E quando tu vai pro boss, tu consegue mais dois. Totalizando então seis subchefes por run. Porém, vocês vão estar vendo aí de fundo uma forma de bugar isso. E quando tu chega no Joey, no boss final. Caso tu mate os dois subchefes e se matar. Ou então da fast travel para o início do mapa. A boss fight reseta e esses subchefes dão respawn. Como vocês vão ver aí no gameplay de fundo. E isso funciona assim. Eu testei. Tu consegue matar seis subchefes fazendo isso. Mas... Esse método é melhor para farmar lendárias. Caso tu queira. Eu acho que... Eu recomendaria tu explorar mais o mapa pela primeira vez. Para completar isso. Porque aí tu já progride de maneira geral em todas as challenges. Tá ligado? E como tu sabe que tu matou os subchefes na boss fight. É bem simples. Tu vai ver que o Joey vai ficar com a vida imune. Quando deixar de ser imune, tu matou. Aí é só tu se matar. Ou da fast travel para o início do mapa. Tranquilo? O desafio 13 então é matar subchefes no Mayhem 1 para cima. Então também sem grandes detalhes. Tu vai ter que matar 25 jogando no M1 para cima. O nosso décimo quarto desafio é matar o Peixada no melee. Cada vez que tu entrar nesse lugar vai ter uma espécie de gangue diferente. No gameplay de fundo apareceu os amaciador aí de carne. Mas cada vez que tu loadar isso vai ter um boss diferente. E tem um boss que se chama Peixada. Tu vai ter que matar ele três vezes no soco. Bem tranquilo. O nosso décimo quinto desafio é matar o amaciador enquanto está se curando. Mais uma vez, nem se preocupa. Eu nem percebi esse desafio. Eu completei o evento umas duas vezes e eu acabei completando essa coisa. Então eu não sei ao certo como que mata o amaciador enquanto está se curando. Mas o que eu pude perceber é que ele eventualmente joga granada corrosiva no pé dele. E aparentemente ele se cura com isso. Mas eu não tenho 100% de certeza sobre esta challenge em si. Caso tu saiba, deixa mais exemplificado aí nos comentários. Mas é bem tranquilo. Essa challenge, como eu falei, tu completa sem perceber que completou. É bem engraçado. O décimo sexto desafio é matar o Franco Firewall com o Scripto Energético Orbis três vezes. Também uma outra challenge bem tranquila. Não tem muito o que entrar em detalhe. Franco Firewall é um outro subchefe de outra gangue. Como eu falei, cada vez que tu entra nesse lugar é uma gangue diferente. São um total de três. No gameplay são os amaciadores de carne aí, né? Os caras da carne que eu peguei. Mas tu vai eventualmente correr de frente com um inimigo chamado Franco Firewall. E esse Franco Firewall, ele fica jogando orbes de energia. E essas orbes de energia, se tu atirar e destruir elas, causam dano nele. E tu causando dano nele, tu vai matar ele. Então é muito simples. É só não matar ele, esperar ele dropar, deixar ele com pouca vida, obviamente. E assim que ele estiver com pouca vida, e ele começar a spawnar essas orbes de choque, tu atira e destrói elas. Super show de bola, sem nenhum estresse, e mata ele. O décimo sétimo desafio, então, é derrubar sacos de carne. No caso, a gangue que eu peguei, vocês vão perceber, eu vou botar um clipezinho aí bem pequeno. Eles andam com uns sacos de carne no bolso ou nas costas. E é só destruir eles antes de matar eles. É bem tranquilo, tu tem que destruir um total de 25. E por fim, o décimo oitavo desafio, também, sem grandes estresses, atirar e derrubar as mochilas roxoleiros. Mais uma vez, é um outro tipo de gangue, e tu vai passar por eles eventualmente. Eu vou ver se eu consigo o gameplay aí dessas outras gangues pra botar de fundo pra vocês. Mas não tem segredo, atira nas mochilas deles antes de matar eles, e tu tá GG. E esses, guys, são os 18 desafios do evento. E ao completar tudo, então, como eu falei, tu libera uma skin de eco, um chaveiro de arma, uma skin de personagem e uma cabeça. Tranquilo, manso? No mais, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham curtido, e a gente se vê na próxima. Beleza? Fui!